Conheço a Luísio Sampaio há muito tempo. A sua noção de responsabilidade, o seu amor à Teresina, a vontade que ele tem de ver essa cidade melhor ainda, prestando bons serviços para todos que aqui vivem. A Luísio, nesse seu mandato de vereador, como secretário de desenvolvimento econômico do município, ele entendeu bem a função do empresariado, do comerciante, das forças produtoras do município para o engrandecimento de nossa cidade. Não existe produção, não existe riqueza, não existe trabalho e renda sem o setor produtivo estar bem representado. Ele entendeu bem isso e, sem dúvida nenhuma, ele é um grande representante de todo o povo de Teresina, de todas as regiões, mas também desse segmento que quer ter mais influência para poder, junto ao Poder Executivo Municipal, exigir, pedir e indicar os bons caminhos para a nossa capital.